Graças à luta do senador Roberto Rocha, o Auxílio Brasil agora vale 600 reais. Mas sabe o que não tem preço? Trazer alívio e esperança para os maranhenses necessitados. É comida na mesa para 1 milhão e 200 mil famílias de baixa renda no Estado. Pois quem tem fome tem pressa e o Maranhão não pode esperar. Roberto Rocha, senador. Maranhão vale a luta.